Agora tá bonita essa mesa. Agora tá. De volta com 6 horas notícias, agora a gente tem café com notícia, né Márcia? Isso, aqui tá o nosso doutor Bernardo Medeiros, vai conversar conosco sobre os cuidados que a gente precisa ter com pacientes em casa e até mesmo com a gente, pra poder evitar que nós cheguemos à terceira idade, aquela melhor idade que a gente tanto diz, com problemas de saúde. Um bom dia pro senhor, doutor. Bom dia, Márcia, bom dia, Juliana. E a gente vai aproveitar pra chamar uma reportagem especial, né? Você sabe como funciona o trabalho da estratégia de saúde de família, você que tá aí doutorado acompanhando a gente? Como os pacientes acamados em casa fazem pra poder receber esse atendimento médico? A nossa equipe acompanhou uma dessas equipes e mostra pra você na reportagem. A rotina nas unidades básicas de saúde do município é intensa. Centenas de amazonenses procuram esse serviço de maneira regular. Aqui na unidade básica de saúde de Vila da Prata são feitos pelo menos 300 atendimentos por dia. Mas existem muitos pacientes que não conseguem vir até aqui a esse espaço. É por isso que a Secretaria Municipal de Saúde organiza uma equipe como essa, multidisciplinar, com agentes comunitários, médicos, enfermeiros, dentistas, que fazem um atendimento nas casas. A gente vai acompanhar agora uma dessas visitas. Nessa UBS, duas equipes completas da Estratégia de Saúde da Família se dividem para atender essa região da Zona Oeste da cidade. As agentes de saúde são responsáveis por organizar a escala de visitas para que o serviço seja prestado de forma regular a qualquer paciente que precise do atendimento especial. Conforme a necessidade desse usuário, é feito um agendamento prévio, né, esse levantamento entre enfermeira e médico e conforme a necessidade, agendamento o mais breve possível. Hoje, a equipe está indo visitar uma idosa de 91 anos. A ida para a residência dela teve que ser feita a pé. Para chegar até lá, foi preciso descer uma escadaria bastante inclinada. A rua onde ela mora não tem acesso para ambulância nem para veículos de passeio. As profissionais da equipe médica desceram agora de uma escada que fica bem aqui atrás. Como a gente pode perceber, o local é realmente de difícil acesso. Não entra carro, não entra moto, a paciente tem dificuldade de locomoção e por esse motivo é necessário vir até a residência dela. O pessoal, inclusive, já está aqui, todo mundo aqui na sala, tudo bem? Vamos acompanhar o atendimento, que já começou, inclusive, no quarto da dona Omezina, que está sendo atendida agora pela equipe médica. Dona Omezina tem dificuldade para andar e depende da filha para tudo. Foi a Graça quem solicitou a visita da estratégia de saúde da família. Em casa, a idosa recebeu atendimento médico, teve a pressão arterial verificada e, de quebra, ainda foi atendida pela dentista, que ensinou a como fazer uma boa higiene bucal. Já a enfermeira deu dicas de como posicionar a paciente na cama e de como movimentá-la no leito. Lições importantes que aumentam a qualidade de vida da idosa. A doutora vem, faz a consulta, passa os exames, ela faz, ela tem até um exame agora de retorno para fazer, que ela estava com infecção na urina. Aí ela vai fazer esse exame agora e a doutora, eu levo lá no posto, a doutora vê o resultado e pronto. Aí quando precisa, ela vem aqui, precisa de receita, ela vem, passa o remédio. Em Manaus, são 225 equipes da saúde da família atendendo a mais de 800 mil pessoas. Para receber uma equipe dessas em casa, o município leva em consideração o quadro clínico do paciente. O agente comunitário faz a visita no domicílio, identifica a necessidade de uma visita do enfermeiro ou do médico ou do cirurgião dentista e leva-os até o domicílio. Então eles vão verificar qual é essa necessidade. É necessidade mensal, quinzenal, podendo ser até semanal de acordo com a necessidade do usuário e a doença estabelecida. Agora doutor, a gente hoje tem o dia nacional de combate à hipertensão. Hoje muitas pessoas têm a hipertensão. Por exemplo, eu estava até conversando aqui, a gente tem inclusive uma vinhetinha para mostrar agora. É o Café com Notícias, Julião. Vamos colocar a vinhetinha aí. Eu estava calada, que triste já. Vamos lá, Café com Notícias no ar. Agora pode dar bom dia de novo. Agora pode dar bom dia de novo, né? Olha, a gente está falando sobre hipertensão. Muitas pessoas em Manaus, no Brasil inteiro, na verdade, sofrem da hipertensão. A pressão que a gente chama de pressão alta. A gente fala pressão alta. Doutor, agora a gente pode ter aí uma vida normal, mesmo tendo aí a pressão arterial alterada? Claro, perfeitamente. A hipertensão, ou popularmente conhecida como pressão alta, é o fator de risco isolado para as doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Para você ter ideia, em algumas referências bibliográficas, chega a citar que mata cinco vezes mais que todos os cânceres, por exemplo. Então, é uma doença muito prevalente, cerca de um bilhão de pessoas no mundo e com alta taxa de mortalidade. Inclusive, hoje é o dia mundial, né? É o dia mundial. Mundial da hipertensão. Nacional de combate e controle da hipertensão. E aí, o indivíduo que faz um bom controle, que adere aos bons hábitos de vida e mantém a pressão controlada, ele vive normalmente. Agora, se a pressão já está alterada, precisa alarmar, meu Deus, vou morrer a qualquer momento? Não, não precisa, né? É só ter os cuidados necessários. Claro. Salvo as situações de uma urgência e emergência hipertensiva, a curto prazo a pressão não traz problema. E digo mais, aí mora o grande perigo dela, que além de não trazer problema, ela não traz sintoma. Então, o indivíduo fica... Silencioso. Exatamente. Aí está o grande perigo da hipertensão. O indivíduo fica muitos anos, até décadas, com níveis pressóricos elevados, os órgãos sofrendo com essa pressão, mas ele mesmo totalmente assintomático. Tem gente que está em pressão, talvez, em pressão alta e não saiba, né? Sim, não saiba, tem que ficar atento à família, ao histórico da família, porque na maioria das vezes a hipertensão, ela vem com essa carga genética, né, doutor Bernardo? E é importante que a pessoa vá ao médico, vá ao médico, aferir a pressão, ou vá a um posto de saúde, porque o posto de saúde está lá justamente para cuidar das doenças crônicas, porque a hipertensão, ela está na classificação de doença crônica, né, doutor Bernardo? Claro. O componente genético, igual você falou, é importante. Mas é interessante a gente se alientar que os hábitos de vida acabam sendo, às vezes, mais relevantes do que o próprio componente genético. O que eu quero dizer com isso? Ah, o meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, mas eu me cuido, eu tenho um bom hábito de vida... Posso exercício físico? Exatamente. Eu tenho grande probabilidade de não desenvolver hipertensão. E o contrário é verdadeiro. O meu pai não é hipertenso, minha mãe não é hipertensa, mas eu não tenho um bom hábito de vida, eu tenho alta probabilidade de desenvolver hipertensão. Eu ouvi uma vez um médico falando, um médico, numa entrevista, inclusive vi no YouTube, ele dizendo assim, a carga genética, ela é como uma arma descarregada. Se você colocar munição nessa arma, ela vai atirar. Se você deixar essa arma inerte, sem munição, ela não vai atirar. Então, se você tem um pai que é diabético, se você tem uma mãe que é diabética e você não consome açúcar, faz exercícios físicos regularmente, tem o cuidado de ter uma alimentação saudável, essa pessoa tem muito menos propensão a desenvolver diabetes ou hipertensão, né, doutor? Com certeza. É uma analogia perfeita, né? Exatamente desse jeito. Por isso que os dois extremos não são corretos. Aquele extremo assim, ah, o meu pai e minha mãe já são hipertensos, então eu vou ficar aqui na minha, não vou aderir a bom hábito de vida, porque eu já vou ser hipertenso mesmo. Ou o contrário, aquele que o pai e a mãe não são, simplesmente não se cuida com essa falsa segurança de que não vai desenvolver a doença. O consumo de sal. A gente vê nas mesas de restaurantes, tem uma legislação, inclusive, não tem sal aqui nessa mesa. E tem até um projeto da própria Câmara de Vereadores aqui de Manaus para tentar tirar aquele salzinho do restaurante, né, porque a comida já vem salgada e aí na mesa já tem aquela porção de sal. Então tem esse projeto para tirar esse salzinho da mesa. Porque só o recado não está dando certo. Quais são os reais malefícios do sal e do açúcar? Eu vou colocar o senhor numa jaca, porque o senhor vai ter que falar do sal e do açúcar, porque o açúcar também é um veneno. Vicia igualmente a cocaína, né? Algumas pessoas dizem que o açúcar é tão viciante quanto o entorpecente cocaína, então a gente precisa conversar sobre esse assunto. Tanto que eu acabei de colocar já açúcar aqui no meu café. Eu também não coloco açúcar em nada, né? Bom, em relação ao sal à mesa, realmente é um hábito que vários países do mundo já retiraram. Aqui no Brasil a gente já teve uma evolução que foi tirar o saleiro livre substituindo pelo saquinho, porque cada pacotinho daquele tem um grama, né? Então o indivíduo acaba tendo uma noção maior do que ele está colocando. Só que tem um detalhe importante, né? É preconizado que algumas sociedades preconizam 5 gramas de sal por dia, outras sociedades são mais rigorosas, falam em algo de 2 gramas de sal por dia. Por dia? Por dia. O brasileiro consome em média de 12 gramas de sal por dia. Bem acima, né? Exatamente. Só que a gente esquece de um detalhe. Quando pega aquele pacotinho de 1 grama, fala assim, ah, então eu posso comer 2 pacotinhos desse por dia. Não, a comida já está com sal. Mas a pessoa esquece que já vem salgado. O clássico disso é a batatinha frita, que já sai da cozinha com sal. Bem frita, com bastante óleo. Exatamente. Na hora que chega na mesa, a primeira coisa, a gente está até conversando, nem percebe, é automático pegar o saleiro e salgar. Tem alguns salgadinhos industrializados aí que só o pacote já tem a cota de sal do dia inteiro. Do dia inteiro. Exatamente. Em relação... E até o pão que a gente come de manhã também já vem com sal, já vai juntando essas gramas aí, né? Sim. Em relação ao perigo direto à saúde, por exemplo, como você mencionou, tem alguns estudos que dizem que comidas de fast food, pela alta incidência de carboidrato e de sal, causam mais malefício ao organismo do que o hábito de fumar. Então, só daí a gente já tem uma noção de como o sal realmente é maléfico. Consumo exagerado de sal é igual aumento da pressão. Então, se o indivíduo não é hipertenso, ele pode virar hipertenso. Se o indivíduo é hipertenso, mas conseguiria controlar a pressão, modificação do estilo de vida, ele não consegue. E se o indivíduo já é hipertenso mais grave, a quantidade de remédio que ele vai precisar e o controle dele, pressórico, provavelmente não vai ser atingido. O açúcar contribui para isso também, doutor? Ou não, é só realmente em relação ao diabetes? Em relação à hipertensão, o açúcar nem tanto. Mas, em relação aos fatores de risco de doença cardiovascular, sim. Por quê? O indivíduo é hipertenso, então ele já tem um risco de doença cardiovascular aumentado. Se ele ingere uma grande quantidade de açúcar, ele tem um risco maior de ter obesidade, de desenvolver outras doenças metabólicas. E aí sim, a junção dessas doenças faz com que o nível, o risco global de doença cardiovascular aumente. Agora, a gente precisa mencionar aqui sobre essa discussão que se tem com relação ao colesterol. O colesterol também é um dos grandes malefícios para o organismo. E muita gente condenava o colesterol, dizendo que o colesterol vinha por causa da gordura, vinha por causa da fritura e tudo aquilo lá. E eu questiono do senhor. Muitos estudos estão atribuindo a responsabilidade da gordura e do colesterol aos carboidratos simples. Procede essa informação? O consumo do carboidrato simples, o pão, a farinha, bolos e tudo, isso pode trazer malefício à saúde? Sim, sim. O que a gente tem preconizado, inclusive por sociedades americanas que estudam gêneros alimentícios, para doença cardiovascular e hipertensão propriamente dita, a gente chama de dieta DASH, que é uma dieta rica em alimentos orgânicos, alimentos integrais, com baixo teor... produtivos lipídicos do colesterol, há uma redução importante da incidência de doença cardiovascular. Então, eu sei que isso é meio chovendo molhado, né? Todo mundo sabe realmente dos malefícios e tudo, mas a gente sempre tem que frisar. Os alimentos tidos como saudáveis, verdura, legumes, o alimento com baixo teor de gordura, são mais benéficos, sim, quando a gente fala de doença cardiovascular. Doutor, para terminar, é importante a gente ter aquele aparelhinho para medir a pressão em casa? É, é muito importante. Aquele aqui, né? O do pulso parece que não é muito eficiente. Não, são... Se tiverem calibrados, gente, são bons equipamentos, tá? É preconizado que todo mundo, principalmente a partir dos 20 anos de idade, tem o hábito de aferir a pressão ocasionalmente, às vezes uma vez ao ano, uma vez por semestre, se tiver um fator de risco aumentado, só serve um alerta. Não adianta ter o aparelhinho, seja de pulso, seja de braço automático, e achar que ficar aferindo toda hora a pressão... Vai baixar a tua pressão. Vai baixar. Não vai baixar. Olha, eu quero agradecer o Morada Café mais uma vez, que mandou esse café da manhã delicioso para a gente. Tudo com moderação faz bem. A gente precisa dizer que bolo não precisa ser exagerado, né? Pão não precisa ser exagerado. É o exagero que faz mal. Então, obrigada a Morada Café, que fica lá na Via Láctea, e você pode pedir o Morada Café, a comida do Morada Café, pelo iFood. Então, acessa o iFood. Obrigada, Anne. Obrigada, Lene, que mandou para a gente aí esse café da manhã delicioso. Na semana passada, a gente sorteou uma cesta de café da manhã da Páscoa, e a gente está com a foto da ganhadora, que foi lá no domingo buscar lá no Morada Café. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por sempre participar conosco do nosso programa. A ganhadora desse domingo de Páscoa, que levou a cesta de café da manhã. E agora tem sorteio também, né? O doutor Bernardo vai ficar com a gente aqui, que a gente vai sortear os ingressos do Calcinha Preta. São dois pares, né, Juliano? Cadê as fotos? Já tem aí quem vai levar a direção. Tem que dizer o número de 1 a... Número 40. De 1 a 65. Número 40. Quem será o 40? Quem será? E o Juliano escolhe... Vou pedir para o doutor escolher outro número. Outro número? De quanto? De 1 a 60 menos o 40, doutor Bernardo. Escolha o número. De 1 a 60. Número 30. Número 30. 30. 30 e 40, né? 40, que é o número do Juliano, e 30, que é a minha idade. Já passei dos 20, tem muito tempo, gente. Duas décadas já que eu passei dos 20. Estamos quase na mesma idade. Vai ver que eu afiro que eu preciso ser. Vai sair aí, a gente já vai mostrar quem ganhou agora a foto. Aí! Está computando. Olha, você que levou aí o calcinho preto. Você levou o calcinho preto. Levou a calcinha preta. E o saia rodada também, tá? E tem saia rodada também na Arena da Amazônia amanhã à noite. Vai, o próximo. Próximo ganhador. Vamos lá, próximo ganhador. Vamos lá. Que também levou uma calcinha preta. Ingrasso do calcinho preto. Pode ser você. Agora. Não? Agora, às 11 horas da manhã, você tem um agora. Aí, pronto. Mais uma ganhadora. Muito obrigada. A gente encerra, diretora. Vamos encerrar, né? Olha, muito obrigada, doutor Bernardo, por ter vindo hoje para nós. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Foi um prazer. O café é muito bom. A gente vai encerrar para você poder comer, tá? Tá joia. Muito obrigado. Gente, obrigado pela audiência. O César da Notícia vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira. A gente vai continuar aqui tomando o nosso café. Desejando a vocês aí um bom fim de semana. Um ótimo fim de semana. Tchau, pessoal. Até segunda.